Pois é. Ritmo de festa. Hoje não é sexta-feira, mas... Professor, qual nome da música que você colocou? Thunder. Não sei o que lá, Dragons. Thunder. É P-H-U-L-D-E-R. Thunder. O que significa Thunder? Não sei. Eu acho que Trovão. Trovão? Acho que é Raio, não é? Professor. Thunder. É Thunder, no caso. Undercats. Undercats. Thunder. Thunder, é Trovão mesmo. Parabéns. É Trovão. André, eu falei Trovão de Valorado. É verdade. Gente, vamos lá. Eu acabei de liberar aí para vocês. Quero que vocês deem uma olhada aí depois. Liberei três atividades para vocês aí no Classroom. Acabei de liberar. Presta atenção aqui no que eu quero que vocês façam. A aula 14 é sobre o módulo... 52, 53 e 54, sobre a ecologia, que a gente já falou semana passada. O módulo 55 e 53, provavelmente a gente vai falar agora sobre populações tradicionais e cultura e agricultura familiar. Mas acho que isso a gente já falou, né? Falou ontem. Ontem, não. Segunda. Segunda, né? Deixa eu fechar aqui. E eu tenho aqui um lugar da natureza, né? No desenvolvimento econômico. Esse módulo aqui, eu coloquei aqui leitura. Eu quero que vocês apenas leiam esse módulo e realizem os exercícios da apostila. Só isso, tá? Esse módulo, vocês vão ler e fazer os exercícios. Não é para fazer resumo, não é para fazer trabalho. É leitura e fazer os exercícios. Somente isso. Esse aqui, a leitura, é para o dia 22, para a semana que vem ainda, tá? Já a aula 14 e a aula 15 é para domingo, dia 20. Porque a gente vai ter aula na segunda. E eu vejo isso na segunda com vocês. Tá bom? Dúvidas? Não? Espera aí, gente, que eu vou... Desculpa. Eu espirrei. Se alguém ficou surdo aí... Me perdoa. Mas não estou com dúvidas, tá? Tudo bem? Não, professor. Eu nunca iria perdoar, professor. A câmera não te protege. É verdade. A câmera protege vocês. O que você falou, Luan? Que você nunca o quê? Eu nunca iria te perdoar, professor. Por causa de um espirro? Não, estou brincando, professor. Eu sei. Tá, gente? Então, esse módulo aqui, o lugar da natureza no desenvolvimento econômico. Eu quero que vocês façam um resumo dele. Tem a ver aqui, ó, com o processo de reciclagem, tá? Tem até a ver. Tem até as garrafas PET aqui que vocês utilizaram para o projeto. Então, leiam bem, tá? Para poder responder os exercícios que eu vou fazer perguntas depois. Tá? Tudo bem até aqui? Então, eu vou começar um outro módulo agora com vocês hoje, tá? O grupo 8, tá? Vou começar o grupo 8 hoje. Não sei se a postura do grupo 8 está em mãos, mas vocês podem pegar, se não tiver. Grupo 8, capítulo 15. Recursos hídricos, manutenção da vida e do futuro do planeta. É o livro 7? Ciclo da Água. É o livro... Eu não sei se é o 7. É o grupo 8. O grupo 8 é o livro 7. É o 8. É o 8 que a capa está escrito 7. 7. Ah, então tá bom. Ah, tem esse detalhe isso? Tá errado? É, colocaram o 7. Tá com o 7 e o 8 tá com... Não. E o 9 tá com o... Professor, então é o capítulo 16, professor. Aí, o capítulo é 16 ou 15 pra vocês? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pra mim tá 15. É 15, 15. É 15, Luana. É 15. É 15, tá? É página 148. É, tá certo, professor. Então tá certo. É o 7. Ok. Tá, então eu tô com o lado. 8 com capa de 7. Perfeito. Bom, nos achamos já, tá? Bom, o que a gente vai falar agora, então, sobre o ciclo da água? Imagino que vocês já devem imaginar um pouquinho o que é o ciclo da água. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou passar pra vocês agora, tá? O ciclo da água, tá um pouquinho, pra gente poder discutir um pouco mais esse tema. Professor, o nome do capítulo é Recursos Hídricos, Manutenção da Vida e do Futuro e do Flávio? Isso, esse mesmo. Eu não tô conseguindo escutar nada. Não, é que eu tô vendo qual é o vídeo. Tinha esse, tinha esse outro aqui. Tô querendo pegar um bem melhor. Eu fiquei na dúvida dos dois. Na verdade, é os dois. Vou passar um, depois eu passo o outro. Com os dois é legal. Passar isso aqui. Não está em inglês, está em português, tá? Olá, amigos. Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar pra vocês rapidinho. Eu sei de cor que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é um processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem três etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem. A evaporação, a condensação e a precipitação. Você não pode vir comigo. Estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá. Você está me ouvindo? Sim. Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação. Que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! Tchau! Professor, eu tenho uma pergunta mais. Cai por causa da gravidade e por causa que as gotas ocupam muito passando a nuvem. Professor! André, eu não estou te ouvindo muito. Espera aí. Antes de vocês perguntarem, deixa eu mostrar só o outro. É rapidinho também. Aí eu botei aí o ciclo de perguntas aí de vocês. Esse aqui também é legal. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água na superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco. Por isso, sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais e, assim, nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, ou granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escovendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do solo. Acesse www.ana.gov Professor, então quer dizer que nossas nuvens são as partículas de água que evaporam do mar e dos rios e dos lagos? Não entendi, Júlia, porque cortou um pouco. Fala de novo. Nossas águas, o quê? Quer dizer que as nossas nuvens são a água que evaporou dos mares, dos rios e dos oceanos? Exatamente. Nuvem, ela não está ali de enfeite. Quando você olhar para o céu e ver uma nuvem, é porque é partículas de água que está ali. Por que parecem que são algodões, professor? Em vez de parecer tícolas de água? Pelo formato, mas não são algodões, parece fofinho, né? A gente até vê imagens. Quando você está viajando, quem já viajou de carro, fica olhando pela janela, fica imaginando um monte de coisa nas nuvens, né? Vê coelho, vê dragão, vê vaca, vê um monte de desenhos, né? Vê navio em formato da nuvem. Às vezes eu vejo em formato de macarrão. Peraí, Felipe. Mas, na verdade, as nuvens, elas são as próprias partículas de água, que quando elas começam a ficar muito pesadas, é onde vem a chuva, tá? O que foi, Felipe? Professor, fala aí, Fê. E nem os desenhos animados mostram, tipo, que dá para as pessoas ficarem sentadas nas nuvens, mas elas são só algodões que a pessoa ia começar a cair. É, gente, na verdade, é impossível. Isso é uma mentira, o desenho animado, né? Para quem andou já de avião, quando o avião passa no meio das nuvens, o que você vê? Fica até ruim o avião. Quem já andou de avião aí sabe do que eu tô falando. Quando o avião entra dentro de uma nuvem, a janela do avião fica até molhada, porque é partículas de água. A nuvem é água. Eu dormi a maioria do voo, professor. Eu não consegui ver. Tanto que quando a gente olha para o céu e não vê nenhuma nuvem, significa o quê? Que não teve o processo de evaporação. O tempo tá seco. Professor, eu não vi isso, mas eu já passei em uma nuvem. Será que ele estava fechado? Com certeza. Professora, a nuvem só é assim, porque é a conjunção de muitos negócios. Mas se fosse toda separada, ia ser só uma fumaça. Não, não é fumaça. Isso que eu quero dizer. Desliga o áudio aí, pessoal. Vocês estão com muito o áudio ligado aí, desliga. Gente, não é uma fumaça. É partículas de água, que a gente não consegue enxergar de tão pequenas que elas são. Quando elas se juntam em uma grande quantidade, forma a nuvem. Então, nuvem não é uma fumaça, não é algodão doce. É água. Se você for jogado para ela, você vai ficar molhado. É água. Não esqueçam disso. Então, ninguém pode sentar em uma nuvem, porque a nuvem não é sólida. A nuvem, de uma certa forma, ela está num processo gasoso para o líquido. Gasoso é o gás, né? Que vai formar ali, que vai se unir ali com as partículas. A água consegue ficar na nuvem, porque ela meio que absorve? André, sua voz está bem longe. Estou te ouvindo quase nada. Mas o meu microfone está quase... Eu estou quase ouvindo o microfone? É só eu? Vocês estão ouvindo o André bem baixinho também, ou só eu, gente? Eu estou ouvindo ele de boa, professor. É, então é eu. Tenta falar de novo, André. Eu estou ouvindo agora. Dá para ouvir, mas bem de longe. Deixa eu me concentrar aqui. Fala de novo. Deixa eu ver se eu consigo entender. Então, as nuvens, ela consegue... É como se as nuvens absorvessem água para ficar lá? É como se as nuvens absorvessem as águas. Não. É como se vocês, pessoal... Como posso explicar? Por exemplo, quando... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos ver isso daqui, ó. Vamos ver isso daqui. Se você quiser criar uma nuvem a partir do zero, primeiro vai precisar de uma foto inteira de aviões ou então centenas de balões de ar quente para substituir várias toneladas de água ali ao céu. E aí, de alguma forma, você precisa espalhar toda essa equipe em botas pequenas o suficiente para pintuar em uma maneira. E, mesmo que não seria nada fácil. No entanto, a nossa atmosfera consegue criar essas nuvens no mundo inteiro com uma altitude de 20 km mais acima da vida do mar. Usando a água na superfície da Terra, como o cheiro, numens como os, por exemplo, se formam quando a energia solar evapora água dos oceanos, plantas e solos, quebrando as ligações que mantêm as moléculas de água unidas. À medida que o ar acima recolhe um idade de calor, o ar frio e pesado circula em volta, criando um balão de ar quente imisivo. Surpreendentemente, o conteúdo desse balão não pesa ele para baixo. Na verdade, quanto mais vapor de água ele recolhe antes da decolagem, mais leve ele fica. Por mais estranho que possa parecer, isso acontece porque o vapor d'água é um gás, assim como o nitrogênio e o oxigênio, que compõem boa parte da atmosfera. Nossa física básica também merece um certo volume de gás e o mesmo número de moléculas, independente de que moléculas são essas. Além disso, a água é composta de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que são mais leves do que as duas moléculas de hidrogênio e oxigênio. Então, o ar quente e úmido flutuam muito mais fácil do que o ar quente e seco. Quando o balão invisível sobe, a pressão que diminui do lado de fora permite que o balão cresça, espalhando seu calor interno, diminuindo sua temperatura. E, eventualmente, guarda parte de cima esfria o suficiente para o vapor d'água se condensar em botas, que, olhando de longe, parece um pedacinho da nuvem. Enquanto o resto do balão sobe, o vapor d'água continua a esfiar e condensar na mesma atitude. Olha lá, vai formando a nuvem. E a nuvem de forma definida parece ter sido criada do dado. Além de mais, enquanto as moléculas de vapor d'água em condensação se unem, em forma de pequenas voltas, elas liberam o energia, liberam a energia, liberam a energia, liberam a energia, e a energia, e a energia, e o ar quente e o ar quente, deixando mais leve, e ainda mais o arombo para baixo, que esfria e condensa, liberando o calor e fortalecendo a nuvem. Mesmo em uma pequena nuvem, a energia total liberada a partir da condensação é enorme, equivalente a 270 toneladas de dinamite. E se a quantidade de vapor d'água é muito maior, a energia liberada pode produzir nuvens tão altas quanto a estratosféria, com violentas tempestades elétricas, pedras de pênis com o tamanho de uma laranja, e um clima nada favorável para o passeio do balão. Não sei se vão prosseguir, mas assim, as nuvens, elas são... As nuvens, elas se formam... Estão nervosas. Oi? Quem falou aí o quê? Não? Professor, eu posso perguntar uma coisa? Pode. Primeira pergunta, você pode passar esse livro? esse vídeo, por favor, no Google Class? É, vou passar os três aqui, vou abrir uma aula só para colocar os três vídeos, para vocês reverem ele de novo. Certo. É que ela colocou uma explicação que até eu fiquei com bastante dúvida. E a outra? Eu não entendi direito como se formam as nuvens com tempestade, essas coisas. Essa parte das nuvens com tempestade, a gente vai ver mais para frente. Então, não vou adiantar agora para deixar como surpresa aí. Porque existem três tipos de nuvens. Temos três tipos de nuvens, tá? E eu não vou falar agora, porque eu ainda vou estragar a surpresa, mas essas três tipos de nuvens, uma delas que causa aí a tempestade. Mas é mais para frente, a gente vai ver. Calma. Então, espera um pouquinho aí, tá? Só para a gente tentar pegar um pouquinho aqui, na postura de vocês, eu tenho a distribuição da água do planeta Terra, tá? Temos aqui mares e oceanos, água salgada e água doce, tá? Ok? Esse primeiro gráfico aqui, representa o azul, água do mar e dos mares, água dos mares e do oceano, e essa pequena parte aqui, água doce. Dessa pequena parte da água doce, temos aqui as geleiras e os icebergs, que é essa parte aqui em escuro, nesse outro gráfico. Os aquíferos, que são os lençóis freásticos, onde temos água subterrânea. E essa parte aqui em cinza, um pouco mais escuro, são os rios, lagos e solo. Ok? Tranquilo? Deu para entender esse gráfico aqui? Como a distribuição da água é feita aqui no nosso planeta? Se eu perguntar para vocês, tem mais água doce ou salgada no planeta Terra? Tem mais água salgadinha. Mais salgada. Água salgada. Eu achei que está ruim no planeta inteiro hoje, né? Exatamente, água salgada. E a pequena parte de água doce, ainda é distribuída em três partes. A pequena parte de água doce, temos nas geleiras e icebergs, aquíferos e rios, lagos e um solo. Tá? Água doce, professor. Basicamente. Basicamente. A gente tem pouca água, água e a gente pode usar pouca água. A gente pode usar menos de um terço dessa água. Pois é. Esse mapa aqui, pessoal, desligo o áudio de vocês agora. Esse mapa aqui é um mapa sobre a distribuição dos recursos hídricos. Hídricos é água. Distribuição dos recursos da água. É a mesma coisa, tá? Se a gente observar aqui, nível de potencialidade, tá? Por metros, cubos, né? Habitantes e o ano, tá? Se nós observarmos aqui, quanto mais escuro estiver, mais água tem nessas regiões. Tá? Por exemplo, tá? Olha aqui o Brasil. O Brasil é um grande país com grande consumo de água, né? Com grande produtor de água, vamos dizer, né? Pelos seus rios, pelo seu clima, tá? A Argentina também. Essa parte aqui em azul mais escuro, azul turquesa, acho que é um azul turquesa esse aqui, né? O azul turquesa já está mais nas partes geladas, né? Como o Canadá, que é gelo, né? Neve. É uma água mais sólida, né? Aqui na Rússia também, ó. É parecido com o do Brasil. Mas olha já o continente africano. O continente africano não tem tanta água. Principalmente nessa região aqui, ó, do deserto do Saara, né? Região do Saara, que é uma região desértica, né? Areia, quente, né? Não vai ter tanta água. Então essa aqui é a distribuição dos recursos hídricos. O Brasil é um país muito rico em água. A Rússia também é por causa da neve, do polar que temos lá. Canadá, a mesma coisa. Estados Unidos não tem tantos rios. Olha como é os Estados Unidos, né? Estados Unidos, a China, na Ásia também, ó. Estados Unidos, China. Tá? Consumo médio, tá? Anual por habitante. Qual é o continente que mais consome água? América do Norte. Por causa da indústria. A indústria consome muita água. Como a América do Norte é uma parte do nosso continente muito industrializado, o consumo de água lá vai ser bem maior, tá? A Europa também consome bastante água, ó, vocês vão observar, né? Por causa das indústrias. A Oceania não tem uma população muito grande, mas a indústria também consome muita água naquele continente, tá? Porém, tanto a Europa, Oceania, Ásia e América Latina, elas estão quase no mesmo patamar. A África não consome muita água, porque não tem muita água e a água que tem não é uma água potável. Tá? Júlia, desliga seu áudio, por favor. Tá dando... Tá bom, tudo certo. Tá? Professor, dúvida? Diga. Como que o consumo anual do mundo é menor do que o da América do Norte? Não, mas aqui é uma medida, como posso dizer, mediana. Se pegar a América do Norte, Europa, Oceania, Ásia, América Latina e África, e dividir por todos, vai dar esse nível aqui, ó. Ah, tá. Tem que dividir. É, vai ter que dividir. Média de... De tudo. É. Tá? Por isso que dá esse nível. Uso da água. Bom, aqui é o consumo de água no Brasil. Gente, essa parte aqui que está em azul, tá? É irrigação. Nós gastamos mais água no processo de irrigação, porque o Brasil é um país o quê? Agrícola. Temos muitas plantações, então, óbvio que o número de água, né, a quantidade de água utilizada na irrigação vai ser bem maior. Fica em segundo lugar o uso doméstico. Nós usamos bastante, né, água no questão doméstico, né? Casa, né? Tomar banho, lavar louça, lavar roupa, ir ao banheiro, né? E, em terceiro lugar, o uso da água na indústria, que representa aqui essa cor e vermelho, né? A indústria brasileira não consome tanta água como processo de irrigação. Quer dizer, o Brasil é um país industrializado? É. Mas ainda é um país muito rural. Temos muita questão agrícola aqui, né? Várias plantações, né? Fora a água, né, para os animais, na pecuária. Boi, vaca, porquinho, peitinho, galinha, né? Que também consome bastante água, tá? Produção de energia elétrica. Já estudamos a hidroelétrica, né? Que é uma fonte de energia que precisa do quê? Para poder ter energia? Da água. 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 Água essencial aqui. A pesca também é uma das fontes de água doce e salgada, né? Nosso ecossistema de animais aquáticos, tá? Que auxilia aí na escala industrial da pesca e na agricultura, né? É a maior responsável pelo consumo de água do planeta. No Brasil, cerca de 67% da água retirada dos rios e lagos é destinada à produção agrícola. E essa água, de uma certa forma, ela é devolvida de volta para o processo de evaporação, condensação e precipitação. Ou mesmo para os lençóis freáticos. A mesma água que, de uma certa forma, faz o processo de irrigação da planta, das plantações, volta para o subsolo ou vai para o ciclo da água no processo de evaporação, condensação e precipitação. Diga, Augusto. Professor, o que que é piscicultura? Piscicultura, cadê? Tá? É a pesca. A pesca. É da pesca. Onde você pega, ó. É que aqui na foto não tá mostrando. Ó. Pode mostrar imagens. É isso aqui, ó. É como se fossem umas piscinas para pesca, para peixes. São criados, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho peixes novinhos. Aí, quando eles crescem um pouco, eu jogo eles para cá. Cresceu mais um pouco, eles vão para cá. É aqui que eu começo com os ovinhos e vou fazendo todo esse processo. Aí, quando já tá aqui nos maiores, é onde eu pego e vendo o peixe. Ó. Eu já fui em um. Já dei comida para eles. Bem legal. Aí, tem a parte onde tá os filhotes, os adultos, prontos para serem comidos. Aqui, todos os peixinhos. Indústria. A indústria é responsável por cerca de 21% da captação e 23% do consumo de água. Então, a indústria aqui no Brasil não consome tanto como a agricultura. As residências, sim, ó. Lavar as mãos. Principalmente agora, na pandemia, gente. Na pandemia, a gente tá gastando muita água. Por quê? Toda vez, pelo menos eu faço isso. Se eu saio de casa e demoro muito para voltar, se eu vou no mercado, duas horas. Ou se eu vou no shopping, em algum lugar assim, demoro muito. Quando eu chego, normalmente, eu não lavo nem as mãos. Eu já tomo um banho, né? Se você vai no hospital, fazer uma consulta. O hospital é mais contaminado, né? Então, você toma banho. Mas, quando você sai de casa e volta rapidinho, você lava a mão toda hora, né? Lava frutas, lava verduras, lava louça. Então, o consumo de água nas nossas casas é bem maior, tá? Aqui, a gente consegue ver o porcentual do uso doméstico de água por tipo de atividade. 39% do uso da água doméstico é tomar no banho. A gente gasta muita água tomando banho. Por isso que a gente tem que tomar um banho muito rápido. Tem gente que fica 30 minutos no banho. Passa sabão três vezes no corpo, não sei pra quê. Acho que uma vez já é o suficiente, né? Tem gente que tem loções de banho. Tem gente que tem três tipos de shampoo. Então, fica no banheiro horas e horas e horas. E a água vai embora, né? 30 minutos eu não fico, não. É, tem gente que fica. Eu conheço pessoas que ficam até mais de 30 minutos, né? Enfim. 20% é nas descargas. Que tem que dar, né, gente? Mas, assim, tentar economizar o máximo, né? 20% lavando roupa. 6% lavando a casa. 6% lavando o carro. 6% lavando legumes, né? Lavando frutas, a louça. E 1% a gente bebe. Gente, 1% a gente bebe. A gente bebe pouca água. Oi. Oi, Pedro. Mas não tem nem como esse tipo 20% do banheiro. A gente não tem culpa. Porque se for pela privada, vai gastar água. E se for na terra, vai poluçar. Não entendi nada que você falou, Pedro. Pedro. Oi, professor. Oi, Augusto. É, andando em comentário. E no Japão, é claro, a descarga, né? 20% é do consumo. Mas no Japão eles inventaram uma privada que você lava as mãos. E a água que você utiliza para lavar a mão, você usa para dar descarga. Que é meio que uma pia onde tem essa tampinha do botão. Aí quando você lava a mão, aí você dá a descarga depois ali. Eu vi. É fantástico essa invenção que eles criaram e que eles inventaram. É ótimo, né? A do Pedro. O Pedro, ele fez mais ou menos. O Pedro, o projeto dele foi bem legal. Porque ele pegou duas garrafas pets para plantação. E ele colocou duas mangueiras nas duas garrafas pets. Que toda água que não ia ser utilizada na peculação, ele poderia utilizar para lavar o quintal. Isso é fantástico. Mas existe. Na minha casa tem uma descarga que foi colocada para economizar. É dois botãozinhos. Um para quando é o número um. E o outro botão quando é o número dois. Por que o número um? O número um, quando a gente faz o número um, não precisa de tanta água. É só jogar um pouquinho de água. Aperta lá um botãozinho para vir pouca água para levar o número um embora. O número dois, dependendo aí da pessoa, se ela come muita coisa durante o dia, ela precisa de uma quantidade maior de água. Então, existe descargas hoje que facilita a gente economizar água. Porque não tem como, né gente? O professor... O banheiro tem que dar descarga. Então, tem que usar água mesmo. Não tem como. Mas dá para evitar no banho. Dá para economizar bastante água no banho. Tá bom? Bom, esse é o módulo que vocês vão fazer na semana para me entregar. Está no domingo. Quem me chamou? Pedro me chamou? O banheiro, outro professor do livro 6? Não, esse aqui... Espera aí, esse módulo aqui... É do livro 7. Ah, tá. Não, esse aqui eu vou pedir hoje. O professor, eu estou pensando em adicionar um filtro nesse trabalho aí. Hã? Professor. Espera aí, gente. O Pedro está falando. Eu estou pensando em adicionar um filtro nesse trabalho. Bacana. O filtro feito com... Bacana, pode adicionar. Gente, esse módulo aqui que a gente falou da aula do ciclo da água, eu vou colocar também no Google Classroom para vocês fazerem. Mas não é para domingo. Eu vou deixar vocês me entregarem para semana que vem. Mas eu já vou colocar aqui, tá bom? Tá bom. A gente já terminou ele. E eu vou mandar os vídeos para vocês agora. Aqui no Classroom. Quem quiser ver os vídeos... Professor, e a chamada? Eu vou fazer. Gente, amanhã vai ter o plantão. Quem quiser entrar amanhã para tirar alguma dúvida sobre o ciclo da água, pode entrar. É até legal que vocês tirarem mais dúvidas. O tempo aqui não vai permitir a gente falar mais. Então, entre amanhã vocês, quem puder, para a gente falar mais sobre o ciclo da água. Vou estar aqui disponível. Quem quiser discutir sobre o ciclo da água, tirar algumas dúvidas. E lembrando que terça-feira tem aquele encontro da astronomia. Acho que os professores já falaram com vocês. Eu e a Monalisa, que somos mais da área, vamos fazer trabalhos aí com vocês. Mas depois eu explico mais, tá? Na segunda-feira, quem não entrar amanhã, tá bom? Quem não for entrar amanhã, até segunda-feira, se cuidem. Gasta pouca água. Vamos economizar água do nosso planeta, tá bom? E a gente vai se falando. Mas entre amanhã. Amanhã eu vou estar aqui para falar com vocês, no plantão. E a gente discute mais sobre o ciclo da água.